Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades e notícias aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar do Fortbyte 50 Ele foi liberado hoje, acessado ao usar o gesto passinho descontraído em uma discoteca Então pra pegar o Fortbyte você precisa ter liberado a dança da categoria 95 do passe-batalha, tá? Quando você liberar é só você ir até aquela discoteca, onde fica aquela pista de dança gigante Onde tem uma parte da parede quebrada exatamente no local onde estou mostrando o vídeo Você encontra o Fortbyte no centro da pista, é só você dançar a dança do passe que você libera o Fortbyte bem de boinhas E bom manos, com o Fortbyte liberado hoje, liberou no total 90 Fortbytes já nessa temporada Ou seja, hoje muita gente já consegue a skin secreta dessa temporada, no caso a skin da singularidade E junto com ela, como eu já falei no vídeo aqui no canal, você consegue mais 5 estilos secretos Coletando capacetes espalhados pelo mapa, tá? Então nesse vídeo agora eu vou mostrar pra vocês locais desses 5 capacetes Bom, um desses capacetes fica lá no centro do mapa, bem perto daquela plataforma celeste, né? Onde estou mostrando o vídeo, do lado de uma moita você encontra esse capacete Só você pegar que você libera outro estilo da skin secreta Outro capacete fica lá em Torre Isneu Logo à frente da estátua gigante, né? Você encontra o capacete exatamente no local onde estou mostrando pra vocês no vídeo Outro estilo, né? No capacete no caso, fica lá no Lago do Saki, tá? Bem perto do centro do lago, exatamente onde estou mostrando o vídeo Você encontra o capacete para você coletar também Lá na usina urbana você também encontra um desses capacetes Bem perto, né? Daquele robô gigante em um dos andares das escadas Exatamente onde estou mostrando o vídeo E o último estilo para você liberar fica lá no Pico Polar Logo abaixo do pico você encontra ali meio que uns destroços, né? E do lado desses destroços, exatamente onde estou mostrando Você encontra no capacete para estar desbloqueando outro estilo também, ok? E no total, são esses cinco estilos para você desbloquear E é o mesmo esquema da skin do prisioneiro lá na temporada 7, tá? Ou seja, quando você pegar o capacete no meio da partida Você pega o estilo na hora, tá ligado? A sua skin se transforma no estilo na hora, né? No momento que você pega o capacete aí do estilo secreto E bom, rapaziada Outra novidade que eu separei nesse vídeo É sobre alguns erros Que serão corrigidos na próxima atualização No caso, no patch 9.4 Para quem não está ligado, nessas últimas três semanas contando com essa Só tiveram atualizações de conteúdo Ou seja, não chegaram tantas novidades Mas na semana que vem vai ser lançado a versão 9.4 Com certeza muitas coisas novas chegarão no game E essa atualização já vai contar com vários problemas sendo corrigidos Olhem só que interessante Esses três bugs serão corrigidos na semana que vem Um deles é quando as armadilhas ficam invisíveis de vez em quando Para certos jogadores, outro bug será corrigido É quando você pega os itens do chão Esse bug é muito, muito chato, tá ligado? Quando você está lá, um item no chão, né? Com vários ao redor Você não consegue pegar o item É um bug muito chato, né? Que bom que ele será corrigido já na semana que vem E aquele bug no menu que aparece desafios para deslocar estilos de certa skin Também vai ser corrigido, sabe? É quando você já completou 100% e mesmo assim Continua aparecendo lá no menu Mas fique calmo, tá? Se você não gosta daquele bug Onde você toma dano no escudo e aparece um círculo azul na sua frente Esse bug também será corrigido, tá? O membro da Epic Games já comentou lá no Reddit Que esse bug é prioridade para ser corrigido na versão 9.4, né? Ou seja, na semana que vem Então alguns bugs, né? Felizmente serão corrigidos super em breve Eu, pelo menos, não gosto nem um pouco do bug Quando você pega o item do chão E o bug, né? Quando você toma dano no escudo e aparece um círculo azul na sua frente É muito, muito chato, né? Que bom que eles serão corrigidos antes, né? Aí das finais da Copa do Mundo E já que eu toquei no assunto aqui de bugs No vídeo de ontem Eu comentei sobre um bug Onde mostra o inimigo invisível para você Só que esse bug não se sabe Se tem a ver com a bola do hamster Ou um bug de textura Ou uma certa skin do jogo Mas olhem só Recentemente descobriu outro bug Usando a bola do hamster Isso mesmo Que você consegue usar uma espingarda Quando você está usando o veículo Olhem só que bug apelão Conferem só esse vídeo E compartilhá-lo lá no Twitter Pelo usuário Aiden Olhem só Como deu para perceber A personagem ficou completamente bugada Dentro do veículo Ela estava segurando uma shotgun Que estava atravessando a bola do hamster Tá ligado? Muito bugado Só que infelizmente Não deu para ver no início do vídeo Como que esse usuário aplicou esse bug Só que como deu para notar também Ele deu dois tiros Usando uma shotgun Dentro do veículo Então imagina só Você está lá no meio de uma partida E você encontra o inimigo Usando a bola do hamster Que tranca 150 de vida E ao mesmo tempo Dando tiros em você de shotgun Ia ser muito, muito apelão Só que ele comentou Que os tiros Quando você dá no veículo Não acertam os oponentes Já que a mira Sempre fica no centro da tela E o veículo Também está no centro da tela Ou seja Não atravessa o veículo Tá ligado? Então pelo menos Esse bug Não se torna apelão Por conta de não dar dano Nos inimigos Mas desse dano Essa é uma parada Muito, muito apelona Com certeza E estamos já perto Das sinais da Copa do Mundo Imagina só se esse bug Estivesse disponível Aí nas sinais Espero mesmo Que ele seja corrigido Super em breve E hoje Eles atualizaram o robô Lá no mapa Agora ele tem Já as duas pernas O tronco E um braço Ou seja Em breve Veremos o robô completo Que provavelmente Vai lutar depois Contra um monstro gigante E claro O robô Vai ficar gigantesco Também E tipo assim Olhem só esse post Bem interessante Compartilhado lá no Reddit Pelo usuário Skidwop Skidwop Olha só o nick do cara Ele fez uma comparação Do robô Que aparece em um spray Desse passe Batalha da temporada 9 E um robô Que aparece no guarda-chuva De vitória Lá da temporada 4 Olhem só que interessante Os robôs São exatamente iguais Só que claro Ali do guarda-chuva Ele não está pintado E todo mundo sabe Que Epic Games Adora colocar itens do passe Indicando futuros Acontecimentos do jogo Então com certeza Eles colocaram o robô Nesse passe de batalha Indicando a construção O robô Lá na usina urbana Mas será que eles estavam Pensando nisso Ainda na temporada 4 Quando colocaram esse robô Ali no guarda-chuva De vitória Sinceramente Eu acho que não Porque faz muito tempo Acho que eles não Pensam tão a frente assim Mas você sabe Que Epic Games Sempre pensa Uma temporada a frente E há muito tempo A frente da gente Provavelmente agora Eles já sabem o tema Da próxima temporada Mas da temporada 15 Por exemplo Eu acho que eles não sabem Tá ligado Por isso eu acho que Nessa época da temporada 4 Eles não estavam imaginando ainda A construção de robô Nessa temporada nova De qualquer forma Eu achei uma parada bem interessante Para compartilhar aqui com vocês E outro post do Reddit Que eu separei aqui Foi feito pelo usar Derpy Turtle Ele publicou Mas a sua opinião Sobre os Fortbytes E a galera Apoiou bastante Até o que ele colocou Ele escreveu o seguinte Não tragam os Fortbytes De volta E eu adorei essa temporada Na minha opinião Foi uma das melhores Que eles já fizeram No entanto Os Fortbytes São legais Foi um conceito interessante Mas não trazem eles de volta Entre os desafios diários Semanais Eventos E os desafios dos Fortbytes O jogo parece uma tarefa Às vezes Em vez de jogar ele Na verdade Eu sei que isso soa como um discurso chorão Mas não é Eu só me senti um pouco abatido Ao fazer todos esses desafios E ainda haverá os desafios do overtime No final da temporada Para quem não está ligado Provavelmente no final dessa season Terão desafios da prorrogação Está ligado Assim como teve Em algumas temporadas anteriores E realmente O que ele colocou aqui Não está errado Nessa temporada Tiveram muitos desafios Incluindo, claro Os desafios dos Fortbytes Para quem não sabe Os Fortbytes São liberados todos os dias Ou seja Mesmo que você já completou Todas as semanas Todos os desafios diários Tudo que é desafio Todo dia Vão ter desafios do Fortbytes Para você fazer também Tá ligado E é o seguinte Muita gente não gostou disso Porque muita gente Não consegue jogar todo dia Por exemplo Eu conheço muita gente Que joga somente No final de semana Então, sei lá Fica 5 dias seguidos Sem jogar Pensa num amigo seu Que fica 5 dias sem jogar Ele chega no final de semana Tem que fazer 5 desafios De Fortbytes seguidos E isso leva um tempo Para resolver Claro que alguns desafios Você consegue fazer Jogando normalmente Sem precisar Digamos que Prestar atenção No desafio em si Mas os Fortbytes São diferentes Porque a maior parte deles Pelo menos Você tem que usar Certo spray Certo item Em certo local do mapa Meio que isolado Tá ligado Para conseguir pegar E desbloquear o Fortbyte Já alguns desafios semanais Diários São bem mais simples De serem resolvidos Por isso a galera Não achou tão interessante As ideias do Fortbyte Por exemplo A ideia do Fortbyte em si É boa Só que para ser diário Realmente É muito cansativo Mesmo Tem muita gente Que fica Sei lá 3 horas por semana Assim no final de semana Só para resolver os desafios Do Fortbytes Tá ligado Realmente dá um trabalho danado Imagina só se não tivesse O modo equipe tumulto Ia ser com certeza Muito mais difícil De serem resolvidos Esses desafios Na minha opinião Os Fortbytes São legais É uma parada inovadora Mesmo que eles fizeram Só que sem Fortbytes É muita coisa Eu acho que seria melhor Eles fazerem Sei lá 1 a cada 3 dias Ou 2, 3 por semana Fica bem mais suave E bem mais interessante De resolver também Todo dia Já é meio que Uma obrigação Para os jogadores Entrarem todo dia Resolverem o desafio De qualquer forma Comentem o que você achou Dos Fortbytes Nessa temporada Se você acha interessante De eles manterem O mesmo formato Na próxima temporada Ou se você acha Que isso deveria mudar Deixe sua opinião Aí nos comentários Ok E por fim O último assunto Que eu separei nesse vídeo É um post compartilhado Lá no Reddit também Só que esse post É de humor Não é para ser levado a sério Olhem só o que diz aqui Leva alguns dias Para construir um robô Aí do lado tem a foto Do robô gigante Lá na usina urbana E embaixo Leva 4 temporadas Para construir uma cabana Aquela pequena casinha Bem perto De campos fatais Realmente Essa parada de construção No mapa Não faz muito sentido O robô ficar pronto Em poucas semanas E aquela casinha Demorar muito tempo Para pelo menos Sair um pouco do chão De qualquer forma Achei um post bem engraçado aqui Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí Se você ficou feliz Com a notícia De alguns bugs Que serão corrigidos Já na próxima semana Aquele bug De pegar os itens no chão E o bug do escudo São muito chatos Graças a Deus Serão corrigidos Já na semana que vem E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que desbloquearam A skin secreta Da temporada Para todos eles Ficar acima dos locais Dos capacetes Para eles pegar Os estilos secretos Da skin também Então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau